Deixa eu fazer uma pergunta para você que está nos acompanhando. Você já comprou o seu ingresso para o maior evento de música, arte e entretenimento do Piauí? Ainda não? Pois tem novidade. Na compra do seu ingresso, você participa de uma promoção para conhecer o seu ídolo. Quem vai dar os detalhes é a Edna Macião. Acompanha aí. Aqui como um dos maiores eventos de música do país, com presença na agenda do site Mapa dos Festivais, buscador de eventos de música que reúne informações em um só lugar e estimula a descoberta de festivais em todo o Brasil, o Piauí Pop mostra que é do tamanho de artistas conhecidos do público e da nova geração, como Mariana Sena, Paralamas do Sucesso, Biquíni Cavadão, Criolo, Negra Li, o rapper Felipe Ret, Raimundos e valorizos regionais como Vale do Até, Rock Moreira e Calmô durante os dias em que muita gente vai se encontrar lá. Qual o teu estilo e qual a banda que você acha que tem mais a ver com você? Ah, Negra Li e Poesia Acosta, com certeza. Eu estou achando muito boa, muito boa mesmo. Apesar de ser a primeira vez que eu estou indo, mas eu estou achando muito boa. Esta loja está com a promoção Meeting Greeting, uma expressão gíria que significa encontro. Está fantástico, é o nosso sexto lote, esse lote está vindo com a promoção, que é o Meet & Greet do Piauí Pop para conhecer um dos artistas, ter esse encontro, tirar foto, poder tietar um pouco, que todo mundo gosta. Então a gente preparou essa surpresa para vocês, para o público, e quem comprar os ingressos até o dia 30, na sexta-feira, até as 5 horas, 59 da tarde, concorre a um sorteio para encontrar um desses artistas que vão tocar e fazer acontecer no Piauí Pop. Bom, e é claro que todo mundo está tentando aí se encaixar nos dias em que vai poder ver seu artista, vai poder participar da promoção, mas quer saber tudo sobre essa programação, né? Então nós vamos saber direitinho aqui com o Eduardo como é que vai rolar essa programação do Piauí Pop. Todo mundo esperando, muitas bandas, o que você destaca? Depois de muito tempo, né, Piauí Pop retornando com força total, e a expectativa é a mil. Então a gente tem várias atrações, mais de 12 atrações nacionais, e a expectativa está elevadíssima, porque a gente sabe que o Piauí Pop já foi um sucesso e está voltando agora com força total. Além desta super promoção, o Piauí Pop tem muito mais novidades, uma delas nas alturas. É isso mesmo, o Sky Bar. Quer saber mais? Você, Poppers, que está aí na expectativa para o maior festival do Piauí, vai encontrar muitas ativações de marca no nosso festival. O que seriam essas ativações? Experiências de marca. Uma delas, que eu posso já adiantar para vocês, vai ser a roda gigante, o nosso bag jump, o pessoal do Sky Bar também, uma experiência única e pela primeira vez no Piauí. Todas essas gamificações, elas já fazem parte do teu passaporte. Então, se você comprou o passaporte, você já tem direito, já tem acesso a todas essas experiências incríveis.